Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Novo Super Simples é sancionado, agora mais empresas e profissionais vão poder aderir ao sistema que unifica impostos. Entra em vigor lei que prevê multa para quem não assinar a carteira de trabalho de empregado doméstico. Inflação do país cai em julho e alcança o menor índice para o mês desde 2010. O Notícias da Semana começa agora. A partir de agora, as micro e pequenas empresas que quiserem aderir ao Super Simples passam a contar com novas regras. Um dos destaques do novo regime de tributação simplificado é a inclusão de mais de 140 atividades como advogados, psicólogos e fisioterapeutas. Outra novidade é que agora vai ser mais fácil abrir e fechar um negócio. Rafael é sócio de um escritório de advocacia em Brasília. Cerca de 11% de tudo o que o escritório fatura por mês está destinado a quitar impostos. Com a atualização da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que estabelece o tamanho e o faturamento de uma empresa como critério de adesão ao regime tributário especial, Rafael comemora. Os advogados reivindicam essa inovação, essa inclusão dentro do Simples há um bom tempo, desde a criação da Lei Complementar 123. E foi uma vitória muito grande para a categoria. Vai tirar muita gente da informalidade. A Lei Complementar, sancionada nesta quinta-feira, que altera a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa Simples Nacional, conhecida como Super Simples, vai ampliar a tributação diferenciada das micro e pequenas empresas a empreendimentos do setor de serviços que faturam até 3 milhões e 600 mil reais por ano. Com isso, cerca de 450 mil empresas de 142 atividades da área de serviços devem ser beneficiadas, com destaque para os profissionais liberais, como psicólogos, fisioterapeutas e advogados. Hoje, pelas estatísticas, existem 25 mil empresas de advogados. Com a inclusão do Simples, esse número salta seis vezes. Poderão ser criadas 125 mil escritórios e empresas de advogados. Gerson, que é corretor de seguros, veio especialmente à Brasília para conferir a inclusão da categoria profissional dele no regime simplificado de tributação. Trará um grande benefício para a categoria e também eu acho que haverá um incremento da arrecadação de impostos. A Lei Complementar ainda estabelece a fiscalização orientadora para as micro e pequenas empresas, com o critério da dupla visita. Aqueles erros administrativos, aqueles erros de falta de conhecimento, os órgãos de fiscalização não mais podem chegar e montar, mas se chegar, orientar, dar um prazo de correção, na segunda fiscalização ela pode montar, mas na primeira não. Outra alteração confirmada nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto foi a do Registro Único do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Processo de Formalização de uma Empresa. Também devem ser agilizados e simplificados os processos de abertura e também de fechamento de um empreendimento. Com essas medidas, um número maior de pequenos negócios passou a participar, então, desse regime de tributação e aí geraram mais e mais trabalho, emprego e renda. É isso que nos anima a ampliar o alcance do Simples Nacional e dos demais instrumentos que a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas prevê. Cada vez mais é preciso vencer resistências e avançar na simplificação. Com a nova lei do Super Simples, os microempreendedores individuais também vão ser beneficiados. Agora, as prefeituras não podem mais cobrar deles os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas e indústrias. As bonecas de pano, que hoje ajudam a cobrir as despesas da casa, se transformaram num negócio formal três anos atrás, quando a ex-empregada doméstica Francisca se tornou microempreendedora individual. Eu queria cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, poder ficar com meus filhos, que precisavam de mim, até hoje precisam, mas naquela época, quando eu tomei a decisão, foi meio que forçada, na época. Eu tinha um emprego, mas aí o meu pequeno de três anos estava precisando muito de mim. Como Francisca, quase três milhões de microempreendedores individuais têm na residência o endereço da atividade profissional. Com a nova lei, as prefeituras não vão poder cobrar desses trabalhadores os mesmos impostos e taxas que recebem de lojas, indústrias e outros negócios. Ele é uma pessoa física, mas para efeitos fiscais, ele é considerado uma pessoa jurídica, CNPJ. Portanto, a IPTU de empresa é tarifa de gás, tarifa de telefone, tarifa de luz de pessoa jurídica, de empresa, quando na verdade ele continua uma pessoa física morando lá. A legislação que enquadra, ele não pode ser enquadrado numa tarifa superior à sua capacidade e à sua situação. Microempreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e que se legalizou como pequeno empresário. Hoje, no Brasil, eles são mais de quatro milhões e para transformar o negócio numa atividade formal, o faturamento deve ser de no máximo 60 mil reais por ano, o equivalente a 5 mil reais por mês e o empreendedor não pode ser sócio nem dono de outra empresa. Para se tornar um microempreendedor individual, o trabalhador deve preencher um cadastro no portal do empreendedor. Depois, deve imprimir no próprio portal o certificado da condição de microempreendedor individual, o carnê de pagamento mensal e o relatório mensal de receitas brutas, documentos necessários para manter a formalização em dia. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e o número de inscrição na junta comercial são obtidos imediatamente. A partir daí, basta fazer a contribuição mensal e a declaração anual simplificada. Com o CNPJ, fica mais fácil abrir conta no banco, conseguir empréstimos e emitir notas fiscais. O empreendedor também tem benefícios na hora de pagar impostos. Francisca conta que ainda não dá para viver só das bonecas, mas ela já conseguiu investir no negócio. Hoje, quando eu olho para a empresa, há dois anos atrás, ela tinha uma cara. Então, eu consegui ir botando outra cara nela, deixando ela com mais visibilidade, com mais produto com referência. Eu consegui ter minha marca registrada, eu consegui ter meu tag, eu consegui fazer a etiqueta da minha boneca, eu consegui fazer oficinas que melhoram o produto. Então, assim, isso tudo vai dando uma autoestima para você, que você está no caminho certo. Agora, quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa. Uma das principais formas de fiscalização pelos auditores do trabalho será por meio de denúncia. Quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa mínima de R$ 805,06. Os empregadores tiveram 120 dias para se adaptarem à lei, desde abril, quando foi publicada. A partir desta quinta-feira, a fiscalização será feita pelos auditores fiscais do trabalho, preferencialmente de forma indireta, e pode ser iniciada também por meio de denúncia. O empregador recebe uma notificação pelos correios para comparecer a uma unidade do Ministério do Trabalho e levar a documentação comprovando a assinatura da carteira de trabalho do empregado doméstico. Nós não temos o direito nem o poder legal de invadir a residência das pessoas, porque há uma vedação constitucional a isso. As pessoas devem procurar as superintendências, ou as gerências, ou agências do Ministério do Trabalho, apresentar a denúncia, pode ser o próprio trabalhador ou um parente dele, enfim, um cidadão que tenha conhecimento da irregularidade sendo praticada. E a gente vai notificar, expedir uma notificação para que o empregador doméstico compareça às nossas gerências, às nossas unidades, e comprove o cumprimento da legislação referente àquele empregado doméstico. Se a fiscalização for iniciada por denúncia, é mantido sigilo quanto à identidade do denunciante. A carteira assinada garante direitos ao trabalhador doméstico, como jornada de 44 horas semanais e adicional de horas extras, com valor pelo menos 50% superior ao normal. A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2014 já está disponível na internet. O crédito bancário será realizado no dia 15 de agosto e vai contemplar quase 1 milhão e 600 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone. E o Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás em junho. No total, foram quase 2,8 milhões de barris de óleo por dia, volume superior ao de maio. A produção de petróleo no Brasil atingiu recorde de 2,246 milhões de barris por dia em junho e superou o recorde anterior, registrado em janeiro de 2012. O aumento na produção do petróleo foi de 2,6% em relação a mais de 2014 e de 6,9% na comparação com junho de 2013. Já a produção de gás natural chegou a 86 milhões e 600 mil metros cúbicos e superou em 2,4% a do mês anterior. A produção no pré-sal também aumentou 6,2% em relação ao mês anterior e chegou a 583 mil barris de óleo por dia. A inflação no país caiu no mês de julho. O índice de 0,01% é o menor para o mês desde 2010. Destaque para o setor de transportes, principalmente de passagens aéreas. A inflação no mês passado atingiu 0,01%, menor do que o 0,4% registrado em junho, e o índice mais baixo para meses de julho desde 2010. Segundo o IBGE, o que impactou no IPCA foi a redução no setor de transportes, principalmente nos preços das passagens aéreas. O recuo foi de quase 27% nos valores dos voos. As despesas pessoais com hotéis também apresentaram queda de mais de 7,5%. Em relação aos dois casos, a explicação foi o fim da Copa do Mundo. O consumidor também pagou menos por alimentos e bebidas em julho. Em relação a junho, a redução média foi de pouco mais do que 0,5%. O mês passado foi o quarto seguido em que os preços de bebidas e alimentos tiveram reduções. No caso do tomate, por exemplo, o recuo foi maior do que 17%. Já em relação à batata inglesa, a queda foi de quase 19% em relação a junho. Para o IBGE, este recuo se deve à estimativa de produção recorde da safra agrícola brasileira em 2014 de 192 milhões de toneladas de grãos e a oferta de alimentos no mundo, que também vem aumentando com destaque para a maior produção nos Estados Unidos. Com o resultado de julho, a inflação nos últimos 12 meses, encerrados no mês passado, ficou em 6,5% dentro da meta para o país neste ano. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil revela que as melhorias feitas nos aeroportos já são bem avaliadas pelos usuários. Os terminais de Curitiba, Santos Dumont e Recife foram os que receberam as melhores pontuações. Mais de 15 mil pessoas foram entrevistadas nos 15 maiores aeroportos do país. A pesquisa, que é trimestral, é feita desde o ano passado e os dados de junho deste ano registram a maior média nacional desde a primeira edição da pesquisa. Entre abril e junho de 2014, a pesquisa avaliou quesitos como acesso, check-in, estacionamento, segurança e informação. Em uma escala de 1 a 5, os aeroportos brasileiros alcançaram uma média de 3,82 pontos. O aeroporto de Curitiba liderou o ranking com 4,10 pontos, seguido pelo aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do aeroporto internacional de Recife. Aqui em Brasília, o aeroporto passou da 11ª para a 8ª colocação no ranking, depois que foi reformado o terminal de passageiros. Segundo os entrevistados, o preço dos produtos, o conforto na hora do embarque, o cuidado com os banheiros e o estacionamento foram os quesitos que melhoraram com relação ao ano passado. Melhorou bastante. Eu estive aqui no final do ano passado e realmente está excelente o aeroporto. Quando eu vim aqui foi antes da Copa. Assim, estava muito turbulento, mas agora sim o espaço ficou ótimo, acesso, a acessibilidade está de parabéns. No geral, os procedimentos de embarque, migração, segurança, informação e cordialidade dos funcionários estão entre os quesitos mais bem avaliados pelos entrevistados. Já o custo da alimentação, do estacionamento e de produtos comerciais e a qualidade do Wi-Fi foram os principais alvos de crítica por parte dos passageiros. Por meio dos resultados, a gente tem condição de elaborar as políticas públicas para atender aquilo que é mais caro, é mais importante ao passageiro. E os próprios aeroportos têm um mecanismo, uma ferramenta muito importante para ajustarem suas práticas e prestarem cada vez um serviço melhor. Daqui a 10 anos, a educação brasileira terá que cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que prevê, por exemplo, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. E para auxiliar os gestores públicos na elaboração destes planos, foi lançado um portal na internet. Os 204 alunos de 2 a 5 anos passam o dia todo na creche, que é mantida com recursos do governo do Distrito Federal. Aqui eles aprendem, por exemplo, cores e formas geométricas e têm atividades de recriação educativas. Para garantir aprendizado de qualidade às crianças, a creche, que tem 9 professores e 21 monitores, trabalha com metas, que são uma das bases do Plano Nacional de Educação. A meta é você operacionalizar aquilo que está sendo proposto. É você estabelecer um objetivo a ser alcançado. Porque senão você fica só no plano da ideia e no plano da teoria. Por exemplo, como é que você faz para alcançar a alfabetização em um grupo de crianças? Você que tem um planejamento com recursos, com estratégias, que são as metas para aquele momento daquela criança e daquela professora. Entre as 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, estão garantir que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas em creches, equiparar num prazo de 6 anos os salários dos profissionais de educação ao de outros trabalhadores com escolaridade equivalente e aumentar o investimento público em educação para 10% do PIB. As metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação devem ser cumpridas nos próximos 10 anos e os planos municipais e estaduais devem ser criados ou adaptados com base nessas metas e diretrizes. O portal lançado nesta segunda-feira vai ajudar os responsáveis pela educação nos estados e municípios na elaboração dos planos locais. Na página é possível encontrar informações gerais sobre o Plano Nacional de Educação e referências para a elaboração dos planos municipais. Essa parceria com os estados e municípios é fundamental para que a gente possa ter sucesso na implementação das metas do plano. Como o plano é um plano que tem um formato bastante interessante porque ele permite, a partir dessas 20 metas, são somente 20 metas, o plano anterior nós tínhamos 300 metas, quase 300 metas, e esse nós temos 20 metas, também o portal vai servir para que a sociedade possa acompanhar a implementação do plano e todo esse processo que os estados e municípios vão realizar. Menos da metade das mães brasileiras oferece o leite materno de forma exclusiva para os bebês nos primeiros seis meses de vida. É o que mostra um levantamento do Ministério da Saúde. A nova campanha nacional de amamentação quer incentivar esse gesto que protege e ajuda a reduzir a mortalidade infantil. Esther e Sofia, quem olha para essas fofuras de quatro meses nem imagina que elas nasceram prematuras. O leite materno sempre foi a fonte exclusiva de alimentação das gêmeas. O irmão mais velho, Heitor, mamou até os dois anos e esbanja a saúde. Se depender da mamãe, Patrícia, as pequenas vão pelo mesmo caminho. Por aqui, elas que fazem a rotina. É aleitamento em livre demanda e o resultado, gratificante. Vale muito a pena você perceber seus filhos crescendo, com você dando o leite, né, materno, exclusivo, exclusivo. Eu acho que é uma dádiva de Deus. Eu acho que todo mundo tinha que amamentar, não ter preguiça, porque é cansativo. À noite elas acordam, a gente não tem mais uma rotina de dormir assim. De acordo com o Ministério da Saúde, esse, além de ser um ato de amor e carinho, traz benefícios tanto para a mãe, quanto para a criança, reduzindo o risco de doenças. A nova campanha nacional de amamentação destaca a importância dessa atitude. Um ganho para a vida toda foi o tema escolhido para esse ano. A atriz Nivea Stelman, que atualmente amamenta a filha de quatro meses, é a madrinha da campanha que vai ser veiculada nos meios de comunicação. Para ela, a persistência é fundamental para garantir o aleitamento materno. O segredo mesmo é não desistir e ficar calma, porque o começo é difícil, gente. É difícil para todo mundo, para quem tem experiência, para quem não tem experiência, adaptação, conhecimento com seu filho. Então, o conselho que eu dou é esse. E também, se você não conseguir, em hipótese alguma, eu acho que é procurar um banco de leite, sem dúvida. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é amamentar até os dois anos ou mais e de forma exclusiva até os seis primeiros meses da criança. Em 2008, 41% das mães no Brasil amamentavam exclusivamente no primeiro semestre de vida do bebê. Para o ministro da Saúde, esse percentual tem aumentado, mas ainda é preciso incentivar os empregadores a oferecerem um ambiente adequado para acolher as funcionárias que precisam amamentar. Nós temos um problema que começa a ser superado. É importante no quarto mês, quando termina a licença maternidade, e as mães voltam ao trabalho. Então, as salas de apoio à amamentação nos ambientes de trabalho têm sido decisivas para que as mães, mesmo quando retornam ao trabalho, possam continuar o ato da amamentação. A campanha também estimula a doação para a rede de bancos de leite do país, considerada a maior do mundo, com mais de 200 unidades. Esse líquido precioso pode atender a demanda de bebês prematuros e de baixo peso. E não importa se a mamãe é famosa ou anônima. A grande estrela dessa vez é o leite materno. E a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou a transmissão do vírus ebola na África Ocidental uma emergência sanitária internacional. Com o anúncio, o governo brasileiro divulgou novas medidas para o caso, mas descarta o risco de transmissão do vírus nesse momento no país. Nesta sexta-feira, como precaução ao vírus ebola, o governo brasileiro ativou o nível 2 de atenção do Centro de Operação de Emergência em Saúde. A medida impõe que as equipes de especialistas fiquem nesta sala em Brasília, em estado de alerta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para monitorar a situação nacional e agir em caso de suspeita da doença no Brasil. Até o momento, não há nenhum caso de contaminação pelo ebola no país. A medida em que a OMS eleva para a emergência pública de saúde pública internacional a situação em âmbito mundial, que nós também estamos elevando para o nível 2 o monitoramento feito no nosso centro de operação de emergências em saúde. Isso significa que independente, nós também continuamos achando, é muito pouco provável o que ocorra. Mas independente disso, as nossas equipes irão aos lugares do Brasil onde potencialmente se identifiquem casos suspeitos. A OMS aponta que os países africanos com maiores índices de ebola são Guiné, Serra Leoa e Libéria. Os números atualizados dão conta que de dezembro de 2013 a 4 de agosto foram registrados 1.711 casos de contaminação pelo vírus, sendo 1.070 casos confirmados, 436 prováveis e 205 suspeitos, além de 932 óbitos. É importante esclarecer que o vírus não é transmitido pelo ar. Humanos contraem a doença por meio de contato com o sangue e fluidos de pessoas doentes e animais infectados. Não existem medicamentos e vacinas contra a doença, que é mortal em 68% dos casos. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a doação de 1 milhão de reais à OMS e também já preparou o envio de cerca de 15 toneladas de kits com material médico para Guiné, Serra Leoa e Libéria. Portos e aeroportos que recebem passageiros vindos do exterior vão ter reforço nas equipes de vigilância sanitária. Esses profissionais de saúde vão atuar para identificar e até triar pessoas que estejam sob suspeita de contaminação pelo vírus ebola. A Anvisa trabalha nesses aeroportos e tem estrutura para fazer esse monitoramento 24 horas por dia. Se necessário, os casos suspeitos serão encaminhados por uma ambulância do SAMU 192 a hospitais de referência, espalhados pelos 26 estados mais o Distrito Federal. O Ministério da Saúde não faz qualquer restrição às viagens e comércio com países da África. Apesar dos alertas e do reforço na prevenção ao ebola, até o momento, o Ministério não registrou nenhum caso suspeito no Brasil. Reforçando que não há risco neste momento de transmissão no Brasil. Acho que é muito importante essa mensagem segura. Não há risco neste momento de transmissão do ebola no Brasil. Não há recomendação da Organização Mundial de Saúde de restrição de viagem e de comércio. Nós vamos não só reforçar, mas continuar a investigação e fazer a vigilância epidemiológica dos viajantes com o objetivo de detectar precocemente suspeitos de caso. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal. um